Tudo bom, pessoal? Final de dia, tô aqui no estúdio gravando algumas aulas e hoje eu vim pra cá mais cedo. Eu costumo chegar aqui no estúdio por volta de 5 e meia, 6 horas da tarde. Hoje foi um dia que eu tive que vir pra cá mais cedo porque minha cabeça já tava explodindo com relação a essas loucuras. O que aconteceu hoje de manhã e eu quero contar isso pra vocês. Eu acho que vocês viram aí que o nosso presidente Lula está em Portugal e nessa estadia dele em Portugal tiveram aí alguns protestos de portugueses e brasileiros também que estavam ali e outras nacionalidades, fazendo todos nós passarmos uma vergonha absurda porque isso é muitas vezes imputado ao Brasil e não à figura do Lula. das grandes besteiras que ele fala pelo mundo afora, né? E aí eu vou trazer uma informação pra vocês. Como eu já falei com relação da China, eu acho que foi um péssimo negócio. Mas o Lula tá fazendo o papel da prostituta do mundo, né? Porque ele vai num lugar, ele fala o que aquele presidente quer ouvir. Ele vai no outro, ele fala o que aquele outro presidente quer ouvir. Aí ele vai no outro, fala o que aquele outro presidente quer ouvir. Ou seja, ele tá deixando claro pro mundo que o Brasil não tem palavra. Que o brasileiro não tem palavra. Ele vai falar o que cada um quer ouvir. Enfim, e nós estamos nos queimando cada vez mais no mundo. Eu não sei se vocês viram. E as pessoas vão entender agora, um pouco mais pra frente do vídeo. Eu vou dizer por que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu não ia gravar, não queria gravar. Não queria tocar nesse assunto, porque eu tô... Eu juro pra vocês, eu olhar uma foto do Lula e imaginar que ele tá representando o Brasil é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Por tudo, né? A gente vê que ele é uma pessoa completamente sem noção, sem caráter, sem postura. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão dizer aqui embaixo, né? Eu falo, ô, bolsominion. Não, também não tenho nenhuma simpatia pelo ex-presidente Bolsonaro. E isso é péssimo, porque a gente vê que o Brasil está extremamente carente de pessoas competentes, dignas e honestas pra nos representarem na política, né? Então, não sou nem a favor de um e nem a favor do outro, certo? Muito menos a favor do Lula. Mas, eu não sei se vocês viram, a fábrica da Antonov, que ela é ucraniana, são os maiores aviões de carga do mundo. E eles movimentam bilhões de dólares toda, movimentavam, né? Porque o último foi destruído pela Rússia, mas eles movimentavam bilhões de dólares em carga, mercadoria e economizavam muito dinheiro, porque por ele ser muito grande, você ao invés de fracionar em três aviões, você colocava dentro de um avião, né? E a Antonov já vinha tentando buscar algum outro país no mundo pra tentar colocar duas fábricas gigantescas. O envolvimento aí, a ideia inicial era fazer uma implantação na casa de 10 a 15 bilhões, em cinco anos isso aí estaria concluído, ou seja, seriam de 10 a 15 bilhões de investimentos em cinco anos no prazo máximo deles, com mais uma projeção de 35 bilhões pelos próximos cinco anos mais pra frente. Ou seja, nós estamos falando em 50 bilhões de dólares de investimento em 10 anos. É muito dinheiro, são 5 bilhões por ano, né? É muito dinheiro de investimento na economia. E eles declaravam que a ideia deles seria de imediato, obviamente na hora da implantação da empresa eles precisariam de pessoas capacitadas, técnicos e funcionários que gerariam 10 mil em empregos imediatos. Então, diretos e indiretos, mas imediatos. O Brasil não tá nessa onda toda de ficar rejeitando 10 mil empregos de cara, tá? Mas Antonov retirou a proposta, porque o nosso presidente Lula foi pra China e falou aquela besteira com relação à Rússia e Ucrânia, né? Logo depois, a Rússia fez um pedido formal pra que o Brasil não vendesse mais os projetos, a munição, pros canhões alemães. E aí, qual que é o problema? E o Brasil não... ele suspendeu a venda, realmente. Então, qual é o grande problema aí? Primeiro, pra mim ficou muito claro a posição que o presidente Lula tomou, né? E eu já dizia pra vocês, é muito difícil você viver em dois mundos, porque você acaba tomando embargo dos dois lados. E é o que ele vem tentando fazer. Ele vem tentando defender os esquerdistas amigos dele, e onde ele quer se alinhar, principalmente por causa do BRICS, e eu já disse pra vocês a minha opinião com relação ao BRICS. Eu enxergo que a gente vai ter aí sim um desdobramento de embargos contra o Brasil, e vocês não têm ideia do que é viver em um país de embargos. Eu tenho uma vaga ideia, porque eu tenho muitos clientes que vivem em países embargados, e eles contam as dificuldades imensas que eles vivem com relação a isso, né? têm acesso a coisas básicas mesmo, né? Eles acabam tendo, além da dificuldade financeira, a grande dificuldade pra acesso a dinheiro, você vê aí, além da falta dessa liquidez, você vê aí muita dificuldade de acesso a coisas simples, do desenvolvimento de tecnologia, de produtos e tudo mais. Então, é muito complicada essa história. E o Brasil suspendeu essa venda pra Alemanha. Porém, o nosso presidente, eu acho que ele se esquece, né? Que o avião nosso, o Super Tucano, e muitos aviões da Embraer, eles têm peças que são produzidas nesses países. E que, se eles falarem, olha, agora toma um embargo, o Brasil não pode mais vender o Super Tucano pra ninguém. E é o melhor avião pequeno de ataque que existe no mundo, né? O custo-benefício dele é o melhor que existe. Então, tanto que os Estados Unidos mandou centenas de, se eu não me engano, foram 190, 180, alguma coisa assim, me corrijam se eu estiver errado, Super Tucanos agora pra Ucrânia. E, ó, manda pra lá e vai vender munição. Munição, Brasil, ó, peça de reposição, munição, vai repor lá. E é a aliança que o Brasil esteve junto por muitos anos, né? Então, assim, nós estamos rompendo com pessoas que podem, sim, colocar embargos muito pesados na gente, né? E o brasileiro vai sentir muito essa questão dos embargos. E aí eu falo pra vocês por quê? Porque hoje de manhã eu cheguei no meu escritório e eu, em 2020, comecei a negociar com duas empresas. Duas empresas grandes, duas empresas internacionalmente bem colocadas. Uma delas, eu já trabalho com elas há bastante tempo, que é a STV, já falei, inclusive, isso pra vocês aqui. Já fiz alguns projetos pela STV, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E a gente tava com um projeto, assim, na reta final de implantação. Vamos implantar agora em outubro. Vamos começar a obra em outubro, tá? Tava tudo 100% certo. E eu já tinha, inclusive, conversado com outras pessoas que fariam toda a parte de construção, levantamento técnico, engenharia, tudo mais. Já tava tudo bem organizadinho pra gente fazer a assinatura desse contrato agora prevista pro final de maio. Inclusive, eu já tinha meio que me programado aí pra ir no começo da segunda quinzena de maio para o Brasil fazer um bate-volta justamente pra assinatura desse contrato dessa empresa que é britânica. Hoje de manhã eles mandaram um e-mail pra mim suspendendo todas as atividades e todas as negociações que se fossem referentes a esse contrato no Brasil. Ou seja, obviamente era um contrato muito menor do que esse da Antonov, né? Nós estamos falando aí num investimento que eles iam fazer na casa de 50 milhões de dólares, mais ou menos, de captação de diversos fundos pra fazer o desenvolvimento de um projeto. Então, 50 milhões nem é um projeto monstruoso, mas é um projeto legal e você injetar na economia 50 milhões de dólares é um número legal. Não vai acontecer mais. E o outro era uma empresa portuguesa que, anteontem, eles me mandaram um e-mail. Ontem à noite, eles me confirmaram que eles iriam suspender. É uma exportadora. Eles trabalham com exportação de vinhos. São diversos produtos portugueses, né? Eles têm vinhos, azeitona, azeite de oliva, anchova. São vários produtos dentro dessa área que eles iam fazer uma exportação pro Brasil grande e eles iam montar uma distribuidora em São Paulo. A ideia inicial era mandar pra lá um estoque na casa de 2 milhões de euros. Um número menor, muito menor do que Antonov, com certeza. Mas também geraria bastante emprego aí, porque a ideia inicial deles de contratação eram 30 pessoas. Então, além do investimento ali, ainda teria mais 30 empregos diretos que seriam gerados. E foi suspenso esse projeto, tá? Por causa dessa brincadeira que o Lula fez. Então, se eu já estou sentindo esses embargos indiretos por causa dessa política insana que tá no Brasil, imagine o que tá pra vir nos próximos meses, até o final do ano, ou até o ano que vem. Então, é uma situação assim, que eu tô aqui de verdade, eu não sei nem o que dizer nesse vídeo aqui pra vocês, o que eu acho, o que eu não penso. Eu tô tentando... Vocês podem ver que eu tô até falando mais baixo. Quanto mais irritado eu fico, mais baixo eu falo. E eu tô tentando aqui não ser agressivo, porque eu tô tão decepcionado e tão irritado com a inconsequência que eu tenho visto, a forma com que o Brasil tem sido conduzido, que eu não sei onde isso tudo vai parar. Mas que Deus nos proteja. Deixa aqui embaixo o que vocês acham disso, deixa aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês acham que nós vamos ser embargados ou não, se você tem ideia do que é um embargo realmente, do que é viver com alguns embargos internacionais onde ninguém compra de você e ninguém vende pra você, o impacto que isso faz dentro de um país, se você se fechar pro mundo, como Venezuela, por exemplo, aí, como Cuba, né, que a gente vê muito acontecer, é bem, bem, bem decepcionante. Mas, deixa aqui embaixo o que você acha. Grande abraço. Fiquem com Deus. E eu vou deixar alguns links aqui pra vocês assistirem com relação a isso que eu acabei de falar. Obrigado. Fiquem com Deus.